Inicia agora mais uma das brincadeiras hardcore que tem nesse canal O Pique-Esconde O Pique-Esconde Hardcore Acabei de inventar o nome mesmo E o negócio é o seguinte, hoje estamos com participantes aqui Temos dois aqui que são novidade aqui no canal Temos ele aqui pra participar Felipe Chico Ai Eu já sou novidade não, sou novidade não, já sou velho de casa Pra participar desse vídeo também temos ele J.Y. É nóis mesmo, chama a mãe E pra participar desse vídeo também temos ele É eu mesmo, vamos representar hoje No último eu não consegui, mas hoje eu vou dar tudo de mim E pra participar desse vídeo também temos ele Miguelzinho.ai E de novidade que vai participar desse vídeo hoje Temos ele Biscoitinho, o banho É nóis mesmo, tchê E aqui, se for vir pra roça, vem de botina Pra não pegar ferpa no pé E temos ele também participar desse novo canal Que é uma novidade no canal também, você vê também Achou Anãozinho da galera No vídeo de hoje turmada Temos o pique esconde Da última vez os participantes foram Felipe Jota, Miguel e Gzinho O campeão foi Miguel, os outros tiveram que pagar a prenda Só o Jota que foi nulo O negócio é o seguinte Dessa vez temos mais dois participantes novos Temos o anão e temos o laporino O negócio é o seguinte Pra vocês dois que são novos aqui na área Aqui tem as prendas, entendeu? Quem for sendo achado vai tirar a prenda Já quer ser achado? Último vídeo Eu escondi em cima do telhado Eu me dei mal Porque eu achei que vocês nunca iam olhar Dessa vez eu tenho um esconderijo Que vai ser zangado Então vambora Vou começar a contar aqui E os meninos já vão esconder Ó Vou começar a minha contagem Eu vou contar aqui De cabeça baixa Vou contar de um até dez Vocês escondem Eu fico aqui não Porque a p*** é esse vídeo Ó, mas você falou não Tem que ter uma explicação Eu acho que você pode contar aqui Eu acho que você devia contar lá na casinha da Catarina Não, também não adianta Por causa que o barulho Meu carro faz muito barulho Eu abri o porta-malas Vai contar lá e volta Não, agora já era Já estou indo contar Vocês escondam se vocês quiserem Tá bom? Já tá valendo, hein? Tô sentado aqui agora Esperando um pouquinho Eu acho que eles já estão bem adiantados Editor Corta pra cena aí do Miguelzinho Onde que ele tá escondendo? Olha lá, olha lá no final Não, acho que ninguém me acha, né? Aqui, ó Fechou isso Hoje o meu esconderijo Olha o meu irmão lá Agora corta pra cena do Jota Onde que ele tá escondendo? Última vez que eu escondi no telhado Ele me achou Não pensei pra achar hoje, tá? Agora corta pra cena aí do Felipe Onde que ele tá escondendo? Já sei Muito óbvio Meu Deus Vou me lascar nesse Espera aí, Miguel Cadê o Miguel? Vou esconder com ele Agora tá meu Miguel aqui Não achei aí o esconderijo Desculpa, Miguel Mas acho que se eu esconder No mesmo lugar duas vezes É ruim Corta pra cena do Gzinho Onde é que ele tá escondendo Se não der bom Tô lascado Meu Deus Tem que pegar um lugar Dá pra me aconchegar aqui Corta pra cena agora do biscoitinho A arte do Pigsconde É que o esconderijo seja óbvio E quando o esconderijo é óbvio Ai meu Deus Não sabeu Quando o esconderijo é óbvio É mais difícil do que você ser encontrado Esconde Corta a cena pro anol agora Onde é que ele tá escondendo? Não tem que pegar uma cabeça Todos já estão escondidos 1, 2, 3 Lá vou eu Já vou começar ó Eu já sei que pra lá pra cima Ninguém foi Porque eu tô de olho ali Então ninguém foi pra lá Então tá todo mundo pro lado de cá Ó o povo lá Tá vindo procurar mais Tá vindo já gente Tô lascado aqui Sai dali Meu Deus Eu tô passando lá em cima Tô com um gaiinho Já vou conferir dentro dos carros De uma vez pra já Vou encerrar esse assunto Que tem alguém dentro do carro Aqui não tem ninguém Aqui não tem ninguém 3, 2, 1 Ninguém É engraçado que tá todo mundo em silêncio agora E tem muita gente pra esconder Ou seja Os lugares pra esconder Tão começando a ficar mais curtos né Opa tem um cachorro aqui Se tem um cachorro aqui Quer dizer que tem alguém por aqui Se tem alguém por aqui A gente tem que achar esse alguém por aqui Que tá aqui Escondaram bem hein Acho que dessa vez Eles esconderam bem 3, 2, 1 Não é possível velho Assim do nada Eu nem ia virar o coxo assim Nessa forma Eu tô vendo um pedacinho da camisa lá fora Quem será que tá aqui Tem alguém aqui Me deu certo a técnica dos pandeiros jovens O cara esconderam dentro do coxo Primeiro a ser achado Foi ele O biscoitinho Ué O Lucas lá Agacha Miguel Bebe André Ai A r artistinha Ai Por que ele cair Que pariu André Davi Acabando com Jor Com certeza que deve ter alguém por aqui Cara Ninguém por aqui Ninguém por aqui gente eu tô enxergando dois lá do outro lado tem dois lá do outro lado lá eu já achei eles né não sei quem que é o velho meu irmão tá querendo empopar porque o Lucas tá ali aí ele quer empopar para ver que vai se entregar para você pegar assim se entregar ele vai vir aqui de novo então eu te entrego você é bom você ajudar um ao outro e André tá aqui pertinho de nós certeza absoluta que tem gente por aqui ó e aqui vai ter gente aqui ninguém cara dessa vez eu tô escondendo melhor tem um momento eu achei achei um só agora tá alguém aqui opa tem ninguém também estamos aqui numa situação meio desertal mas eu fiz para ele uma proposta de para o ímpar aí o André tá aqui fica quieto não se mova aí tá mordendo aí tá me mordendo ai que isso André minha coisa não mano esse mesmo tá escondendo bem velho escutando o barulhinho meio suspeito aqui atrás tem que passar por aqui ó certeza que eles são tudo ali mano não é possível que foi ler desse tanto de ir para o mesmo lugar não cara não cara não é possível velho vocês vão esconder no mesmo lugar eu acho que nossa câmera vai ter muita muita boa os caras eles são tão relíquio são tão gratis que esconderam o mesmo lugar que o Miguel mas a minha ideia foi boa sabe que foi minha ideia quando você chegasse mais perto falei com o Miguel vamos tirar para o ímpar e o Miguel demorou aí o André aqui ó Felipe Miguel achou os dois e tá faltando mais três agora ser achados mano faltam mais três achados eles realmente estão escondendo muito bem eu sinceramente cara tô perdido não sei mais onde procurar porque os meninos todos se esconderam muito bem dessa vez E aí E aí o viado você contou traíra pega não contou não contou não mas eu sentando aqui pera aí pera aí o jota de que tá mano essa agora que se surpreendeu agora você ficou escondidinho agora tá faltando o anão e o Gzinho eu tenho minhas dúvidas que o Felipe entregou mas beleza vamos para o próximo agora é sair desse telhado tá quente para cá temos dois a ser achados né se eu achar o anão se eu achar o anão o Gzinho vai ganhar então se eu achar o anão olha como é que a caixa tá estufada eu acho isso de um sonho deu tudo errado você foi o penúltimo meu Deus achou o Gzinho ganhou essa mano cadê o Gzinho agora tô até curioso para saber aonde que tá o Gzinho ganhei eu ganhei caralho até que enfim segundo colocado na anterior um primeiro nessa cadê você cadê ele mano eu não achei ele nunca ele tá debaixo da telha não ele tá em cima da árvore velho nossa mano cara olha o esconderijo Gzinho mano ó vamos lá como o campeão dessa rodada foi o Gzinho eu peguei segundo lugar na última então essa daqui eu tive que ser campeão menino da última amiga foi campeão nessa aqui você foi campeão e dessa vez aqui os inimigos todos perderam vamos lá quem foi o primeiro a ser achado Miguel cadê o Miguel ó vamos lá lembrando que aqui tem uma que é nula fechou ó vai pega seu papel aí não é o segundo a ser achado foi o Miguel não foi o Felipe não foi Miguel você que levantou é Miguel você que foi o segundo a ser achado você que levantou o terceiro foi você não abre não o último a ser achado foi ele será que eu peguei nulo de novo eu vou abrir essa aqui só para saber se o nulo tá na jogada essa aqui a nem cara essa aqui podia não sair do pau alguém comer o meu o meu o meu da falta da rodada ou seja alguém 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 aqui tá com o nulo ele está com a colher de vinagre tomar uma colher de vinagre suave o segundo a forachada foi ele o terceiro eu droga esquina 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 tá então agora temos comer alho e skin care de bosta eu tenho certeza que eu tô com alho você quer de bosta comer alho comer alho e último skin care de bosta o que que tudo comer é comigo velho ou seja skin care de quem mais maluco aqui foi o Miguel que saiu nulo o Miguel saiu nulo mano Miguel segundo vídeo primeiro ele não foi achado o biscoitinho já vai pagar a prenda dele na vida aí que é vinagre já bebi coisa pior já paguei é azeite não dá não velho bebe água filho bebe água vamos lá Felipe abre a boca 3 2 1 e eu acho que eu errei mano não velho tem que ir de novo pode pegar mais lá eu vou de novo velho agora ficou lá dentro do rosto ali mano acho que tem que fazer mais um eu acho que tem que fazer mais um que pegou não eu que fui anulado eu que tinha que tacar opa onde você não colocou pra gravar não cara não não tá gravando vai tomar no oito ele vai pedir água depois ó ele fez sacanagem com você foi ele que mandou repetir é ele mandou repetir minha vingança sabe o que que eu fazer ele vai pedir água eu tenho certeza que todo mundo pede água é alho é pesado que quem não vai fazer foi no copo de vidro para não desconfiar tá de boa né não acho que a gente não toma 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 ó vamos lá chega o seu momento de pagar a prenda toma aqui seu alho mandou um dente né uma bocada boa um dente não não eu vou eu vou mastigar e vou engolir o daí vai 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 vocês cospem e eu vou mastigar e vou engolir com casa você já trouxe até água vocês é o cara e o e o e o e o e o e o e o e o e o e que vocês fazem não vai na verdade né não sei qual é que gosta fior é o azeite negócios Bebe água e toma um bagaginho Bebe água e toma um bagaginho O vencedor pá e ele foi o vice, então eu tenho que ajudar ele Curar todas as espinhas, faça o que quer Se esse vídeo bater um milhão, eu vou escrever aqui, vou usar uma tatuagem Why? Mentira, é mentira Aí é loucura Agora vamos para o tão sonhado momento Dois reais é um presente misterioso É, dois reais não tô precisando não, qualquer presente misterioso Então, para a mão aí Tá fresco? Dá uma apertadinha, deixa eu ver Parece que tá até quente Ai, tô até arrepiando Ai, credo, velho Credo, sério Tá bom, tá bom, tá feito Tá feito A boca dele é feita E com essa linda cena que a gente vai encerrar o nosso vídeo de hoje, troubados Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, não se inscreve Não se inscreve Não tô nem raciocinando mais Negócio é o seguinte Nessa bolinha de cá É o bolinha de cá Se você clicar, você vai se inscrever no nosso canal Nesse quadradinho de cá Tem um vídeo recomendado pra vocês Que eu tenho certeza que tá sensacional demais também Fechou? Então, um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Que pique esconde mais loucura E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo